Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa especialmente para você do campo ou da cidade que gosta do meio rural, da natureza e do trabalho do homem do campo. Nessa edição você vai ver. Alunos da APAI de São José do Norte participam de oficina ministrada pela EMATER. Comitê Municipal de Agroecologia de Pelotas é formalizado. FRINAP, a maior feira regional do Alto Uruguai, acontece em Erechim. Dia de campo em Sinimbu destaca a importância do manejo do solo para a produção de milho. Na receita da semana vamos aprender a fazer um pão integral fácil de fazer e que fica uma delícia. Uma oficina de sabão com plantas medicinais foi ministrada pela EMATER em São José do Norte para alunos portadores de necessidades especiais da APAI. Olhos e ouvidos atentos. É hora de pôr a mão na massa. Ou melhor, no sabão. E não é qualquer sabão. Mas sim um sabão medicinal de carqueja, que conta com propriedades cicatrizantes, anti-inflamatórias e antissépticas. A oficina de sabão medicinal está sendo realizada na sede da APAI com todos os alunos, tanto no turno da manhã quanto no turno da tarde, envolvendo os professores e funcionários. Ao longo da oficina, também foram reforçadas as orientações sobre a importância da forma adequada de lavar as mãos. Ainda na oportunidade, nós falamos de outras plantas medicinais, como as que eles usam em casa, que eles são acostumados a usar, da forma como eles fazem uso dessas plantas, ou seja, plantas medicinais, aromáticas ou condimentais. Com a retomada do ano letivo presencial, os alunos da APAI têm recebido diversas atividades educacionais realizadas em parceria com a ASCAR. O projeto feito para a turma da ANV é muito importante, pois eles desenvolvem autonomia, eles têm aquele trabalho feito na escola e eles podem levar para casa, eles ficam muito contentes quando desenvolvem qualquer tipo de trabalho com plantas ou com oficinas. Para eles, é uma atividade que traz muita autonomia e importância para a vida deles. Eu estou há três anos com eles, é o terceiro ano que eu trabalho nessa turma e é sempre muito bem visto pelas famílias nesse trabalho feito pelo EMATER, essa nossa parceria. Eles ficam muito felizes quando chega o pessoal para fazer as atividades, tanto no horto, quanto aqui em sala de aula, quanto nas oficinas de sabonete, de biscoito. É uma alegria sempre muito grande para eles. Então, esse trabalho está sempre muito bem recebido. Além de oficinas e rodas de conversa, ASCAR e APAI promovem desde 2014 diversos projetos, como a construção de uma horta pedagógica no espaço cedido pela empresa Ambar Flopal e o projeto Reconectando-se com a Natureza. O horto é muito importante para os nossos alunos, principalmente quando a gente passou por aquele período bem complicado da pandemia, que a Sandra, que faz bastante tempo já veio fazer esse acompanhamento, explicava a época de plantar cada plantinha, cada coisa. Então, foi muito importante para a gente, principalmente no período que eles estavam em casa, sofrendo muito, porque não podiam sair, não tinham contato com os amigos aqui na escola. Então, para eles foi muito rico, principalmente a parte do contato com a terra, para a parte coletiva também, ali teve um desenvolvimento muito grande e principalmente para a alimentação da família, com algo orgânico, com a parte de ajuntar, a parte desorgânico. Então, esse projeto só chegou para nos agregar, porque através deles, dele que a gente pode levar os nossos alunos do horto, que eles amam, e é um incentivo também da alimentação saudável, né? E eles ficam realizados, a Sandra mesmo é testemunha, quando eles plantam as mudinhas que trazem aqui, eles ficam todos passeando e para a gente é muito gratificante isso. O objetivo da escola é que os alunos, eles fiquem um pouco mais, eles tenham mais autonomia, né? E através disso, mostrando a alimentação saudável, a gente vai estar mostrando para eles e incentivando eles no dia a dia. Guto é aluno da PAI e participa do projeto Horta Pedagógica desde o início das atividades. Segundo ele, os projetos são muito importantes para o desenvolvimento dos alunos na escola. Para mostrar para a gente como é que a gente faz pela muda, recolhimento das plantas, lavar bem as plantas todos os dias que a gente tem que ir fazendo, para mostrar para eles como é que a gente estamos fazendo para mostrar qual é que esse projeto, né? Para melhorar as condições dos alunos de aprendizagem para as crianças que estão na escola. As inscrições estão abertas nos centros de treinamento coordenados pela EMATER para os cursos de manejo básico do cavalo que acontecerá no centro de treinamento de Monte Negro de 29 de novembro a 1º de dezembro e de processamento de carnes que acontecerá no centro de treinamento de Nova Petrópolis de 5 a 9 de dezembro. Para mais informações, procure os escritórios municipais da EMATER ou entre em contato pelos telefones na tela. Depois do intervalo, o Comitê Municipal de Agroecologia de Pelotas é formalizado. A gente já volta! Aprovada em outubro de 2021, a Lei Municipal voltada para a agroecologia e para a produção orgânica avança na sua implementação e apresenta os novos titulados do Comitê Gestor durante uma reunião em Pelotas. Confira na reportagem. Os produtos orgânicos e agroecológicos estão cada vez mais presentes nas mesas dos pelotenses. É o que conta Nilo Esquiavon, produtor orgânico da colônia São Manuel, 8º distrito de Pelotas, no Sul Gaúcho. Nilo, que trabalha com produtos orgânicos desde 1995, conta que a demanda nos últimos anos cresceu tanto que precisou aumentar a variedade de vegetais e hortaliças produzidas na propriedade. Hoje é mais fácil eu te dizer as frutas que eu não tenho, os produtos que eu não tenho na propriedade do que os que tem, porque a gente vai esquecer de muitos, né, muitos produtos que se tem na propriedade. Inclusive a questão de agroindústria também, temos a nossa agroindústria em casa, onde a gente produz os nossos sucos, as nossas geleias, os nossos vinhos, né. E agora o último produto a ser lançado vai ser, para o ano que vem, já a erva mate. A procura crescente por frutas, legumes, verduras e outros produtos livres de defensivos agrícolas fez com que órgãos da administração pública voltassem os olhos para as famílias produtoras da região. O segmento conquistou, inclusive, uma lei municipal. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, nós acolhemos essa legislação. Sancionada em 14 de outubro de 2021, a Lei Municipal de nº 6.890 institui a política municipal de agroecologia e produção orgânica no município de Pelotas. A norma prevê uma série de ações de fomento à produção orgânica e sustentável em toda a região. A gente reconhece em Pelotas e na região que a produção orgânica e a agroecologia são temas relevantes, de grande alcance social, inclusive econômico. E a gente enxerga agora, nessa proposição da política, uma primeira iniciativa mais estruturada de uma política pública municipal voltada a esses temas. Um dos pontos trazidos pela norma trata da criação de novas tecnologias para a produção orgânica, além da capacitação de extensionistas e produtores. Tarefa que a Embrapa Clima Temperado, junto a instituições parceiras, assume de agora em diante. São praticamente uma dezena de pesquisadores e demais colaboradores desenvolvendo tecnologias para o setor e dando sustentabilidade e apoio aos produtores da região. Além da Embrapa, outras instituições também se comprometeram a auxiliar os produtores da região. É o caso da Emater RS Ascar, que presta assistência técnica a parte das famílias que compõem as feiras orgânicas da cidade. De acordo com André Perlerberg, extensionista rural da Emater, atualmente, a instituição presta assistência para cerca de 54 famílias que produzem alimentos orgânicos. O papel da Emater dentro desse processo, dentro dessa lei municipal de produção agroecológica, é de fazer o acompanhamento a campo e prestar toda a assistência necessária a esses produtores para, então, chegarem a terem uma produção de boa qualidade, uma produção mais limpa, para ser, então, comercializado dentro dos mercados. Outra ação prevista na lei é a criação de um comitê gestor municipal, composto por órgãos governamentais, além de instituições da sociedade civil, como cooperativas e feiras agroecológicas. O comitê, que foi instituindo durante uma audiência pública feita em maio deste ano, teve os nomes dos seus titulares e suplentes indicados durante um evento no Passo Municipal no dia 3 de novembro. A reunião contou com a presença de representantes de todas as instituições participantes do comitê e, durante a solenidade, foram discutidos temas voltados à cadeia produtiva e o papel de cada instituição dentro das regras estabelecidas pela normativa. O Ministério da Agricultura vem aqui se somar, nós também estamos discutindo o terceiro Plano Nacional de Agricologia e Produção Orgânica e entendemos que ambos podem construir e desenvolver ações conjuntas. O Plano Nacional de Agricologia e Produção Orgânica, integrado com a Política Municipal de Agricologia e Produção Orgânica de Peladas. Atualmente, quase 700 famílias estão cadastradas na Secretaria de Desenvolvimento Rural e, assim como seu nilo, serão beneficiadas pela Política Municipal de Agroecologia e Produção Orgânica em Pelotas e região. Um dia de campo realizado em Sinimbu, no Vale do Rio Pardo, destacou a importância do manejo de solo para a produção de milho. Confira. Ao invés de servir um terracinho... Agricultores do Vale do Rio Pardo participaram de um dia de campo sobre solos e tecnologia para o cultivo do milho. A atividade aconteceu no município de Sinimbu e teve como objetivo difundir técnicas de manejo conservacionista do solo, controle de erosão e correção da fertilidade, bem como técnicas adequadas de fertilização das culturas. Além de motivar os produtores a adotarem a técnica de silos secadores para manter os grãos nas propriedades com qualidade e, com isso, reduzir os custos e agregar valor na produção. Esse dia de campo aqui faz parte do nosso planejamento de uso e conservação do solo e água, onde nós propusemos essa URT aqui na propriedade da família Wester e é o segundo ano. Então, nós estamos aqui usando esse espaço para troca de experiências e conhecimento com os produtores, usando isso como difusão de tecnologia para as pequenas propriedades aqui do município e até da região. Os temas abordados são o manejo e conservação do solo, tecnologias de produtividade e cultivo de milho e secagem e armazenagem, que estão diretamente ligados ao sucesso da pequena propriedade familiar. Sem essas questões observadas, as propriedades tendem a diminuir o valor agregado e ter problemas. Então, com esses quesitos aqui, é mais uma força para eles conseguirem ter mais receita, mais lucratividade e consolidar mais a família na agricultura. O manejo do solo foi um dos temas que mais despertou a atenção do público. Nessa estação de solos, foi trabalhado aqui os preceitos da agricultura conservacionista, que são a mobilização mínima do solo na linha semeadura, a palhada, a permanência da palhada na área cultivada, manter essa palhada e a diversificação de culturas, no âmbito da rotação de culturas, da sucessão de culturas e da consorciação de culturas. Trabalhou-se também, com o público presente, sobre os pilares das URT, como iniciar uma unidade de referência tecnológica em solo, seguindo os preceitos da agricultura conservacionista. Então, são basicamente quatro pilares, quatro diagnósticos. O diagnóstico físico do solo, com o auxílio de abertura de trincheira, e também a observação do sistema radicular das plantas, o diagnóstico biológico e químico através da análise do solo, e o diagnóstico conservacionista. Foi sugerido aos agricultores para observar o que ocorre na lavoura, quando ocorrem períodos, chuvas volumosas, 40 milímetros, 50, 60 milímetros, em uma hora, e observar o que ocorre lá na lavoura. Então, trabalhou-se bastante sobre isso, da água da chuva, que ela possa permanecer o máximo onde ela cai, porque a água que cai no solo e infiltra é água potável, porque a água que escorre é a água que se perde, tem que se aguardar ela retornar, e é muito difícil, é muito tempo isso para esperar. Então, é bem mais fácil se fazer um bom manejo do solo para conservar essa água, para manter os seus fluxos aí na infiltração da água do solo, em profundidade, no seu retorno para atender a demanda nas raízes quando necessita, em período de breve estiagem, longa estiagem. Na propriedade onde foi realizado o dia de campo, está implantada uma unidade de referência técnica em conservação do solo e da água. Os resultados já apareceram na safra 2021-2022, minimizando os efeitos da forte estiagem que atingiu o Rio Grande do Sul. Nesta safra, a família está otimista com o desenvolvimento da lavoura. Está tudo melhor que ano passado. Apesar do tempo que nós tivemos esse ano, muito frio, o fumo parece que tem um pouco de menos folha, mas em geral está tudo melhor. Também já é o segundo ano, com tudo o que foi investido, a adubação verde e os manejos, tudo acompanhado pela matéria e pela UTC, tudo está mais bonito que ano passado. Então do milho, como é que está a lavoura do milho? Também está muito boa. A expectativa pelo técnico, eles estão prevendo 200 sacos por hectare, se não faltar chuva. O ano passado nós tivemos uma situação climática muito desfavorável, mesmo assim atingimos índices de produtividade razoáveis, e esse ano, onde o clima está colaborando, nós estamos tendo resultados até acima do esperado. Com as técnicas que o produtor está implementando com o nosso auxílio, estão tendo resultados bastante significativos de produtividade e qualidade da produção. Entre as técnicas adotadas pela família está a rotação de culturas. Na área onde hoje está cultivado o milho, na safra passada foi cultivado o tabaco. Foi bem fácil. É só a gente ter que se ligar a alguém que entenda, que oriente a gente como é que tem que fazer as coisas. Era uma área, uma lavoura um pouco complicada, difícil de lidar, e aí um dia apareceu a proposta, né, o Felipe da UTC, mais o Marião da Imatera, eles começaram que eles queriam montar uma URT para demonstração e recuperação de solo, e ao mesmo tempo uso também, né, com conservação de águas, curvas de nível, tudo. E aí partiu. Dezeno passado, foi tirado as pedras que tinham por aí, foi feito um dreno, foram feitas curvas de níveis, e com a adubação verde, bastante, estamos chegando já a bons resultados, isso em dois anos já, né. E o senhor, para os outros produtores que estão nos ouvindo, qual o conselho que o senhor dá? Olha, plantio direto, adubação verde, curvas de níveis, que se orientem com qualquer técnico de matéria ou de uma fumageira, que vale a pena investir isso. É um bom retorno. O Dia de Campo integrou as ações do Programa Estadual de Produção e Qualidade do Milho, o Pró-Milho, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, que tem por objetivo incentivar, fomentar e coordenar ações que aumentem a produção e a qualidade do milho no Rio Grande do Sul. A atividade foi promovida pela Ematera Ascar, a família Vester, Prefeitura de Sinimbu, Forcite Sementes e UTC Brasil. Então é comprovado que um bom manejo de solo minimiza os efeitos de uma estiagem, de uma área seca? Comprovado. E não é só isso, né, Karine? Tem o bom manejo de solo, mas tem o bom manejo de todas as técnicas que envolvem o cultivo. O manejo de solo é básico. Então, sem ter um bom manejo de solo, de fertilidade, de controle de invasoras, de culturas de cobertura, de adição de matéria orgânica, compactação de solo, nada vamos conseguir ter sucesso. Mas a partir do solo estando bem manejado, nós temos outras técnicas que nós também estamos usando aqui na propriedade, como o plantio de emílio a 50 centímetros, com população mais elevada, com fertilidade mais elevada, nível tecnológico alto na produção, pode ser feito quando você tem uma base sólida. O solo bem estruturado, você pode investir em uma alta tecnologia de cultivo. E dá de referência tecnológica. É o caso dessa unidade aqui, desse inibus. E veja a seguir, FRINAP, a maior feira regional do Alto Uruguai, acontece em Erechim. Nós já voltamos. A maior feira regional do Alto Uruguai acontece em Erechim até o dia 20 de novembro. Em dez dias de evento, a FRINAP conta com uma programação cultural, seminários técnicos e shows regionais e nacionais, além de outras atrações. E a EMATER está presente em vários espaços e eventos. A FRINAP movimentou o Parque da Associação Comercial Cultural e Industrial em Erechim. Entre os atrativos permanentes da feira está o Pavilhão da Agricultura Familiar, que contou com 51 estandes de agroindústrias e artesanatos. O pavilhão foi coordenado pela EMATER e pela Secretaria Municipal de Agricultura de Erechim. A EMATER apresentou uma amostra do trabalho de assistência técnica e extensão rural e social em diferentes áreas. As temáticas foram apresentadas através de maquetes, distribuição de material, apresentação de receitas e orientações técnicas. Estamos aqui no foco da fruticultura, onde em nossa região aqui temos várias frutas cultivadas no município de Erechim e municípios na costa do Uruguaia. Principalmente a citricultura é uma área expressiva da nossa região. A área de fruticultura temos pêssego, morango, produtos aqui de Erechim. Temos microclimas também no município de Erechim que favorecem o desenvolvimento dessas frutas. Esse milho é de dois anos. Milho que está armazenado, secador, ciro secador, alta qualidade de grão e esse milho está sendo transformado em farinha. Essa farinha, obviamente, não é dele, mas é do irmão dele. O que é isso? Terceiro concurso estadual de artesanato em lã e pele ovina do Rio Grande do Sul. Inscrições até 18 de novembro, através da Emater do seu município. Sexto dia de campo de olhericultura, dia 22 de novembro, a partir da 1h da tarde, na propriedade de Magnum e Marcelo Marmentini, em Passo Fundo Décima-sexta reunião técnica estadual sobre plantas bioativas e segundo o Congresso Sul Brasileiro de Plantas Bioativas, de 22 a 25 de novembro, na Unisc, em Santa Cruz do Sul Sétimo Seminário Regional da Suinocultura, dia 7 de dezembro, no Salão Paroquial, em Vista Alegre No próximo bloco, na Receita da Semana, vamos aprender a fazer um pão integral super fácil de fazer e que fica uma delícia, não perca! E a gente foi até a Picada Café para aprender a fazer um pão integral super fácil de fazer e que fica uma delícia, confira! Nós estamos em Picada Café e hoje nós vamos aprender a fazer uma receita de um pão integral, que o diferencial dele é a facilidade de fazer esse pão Eliseste, me conta como é que tu chegaste a essa receita? Isso mesmo! Com a intenção de fazer um pão mais fácil e que qualquer pessoa tenha condições de fazer o seu próprio pão, é que a gente pensou nessa receita Vamos utilizar farinhas integrais, farinha de arroz, farinha de aveia, farinha de trigo integral E alguns ingredientes, por exemplo, azeite de oliva e um grande diferencial, que não vai açúcar na nossa receita, apenas uma colher de sopa de mel Para fazer o pão integral recheado, você vai precisar de 90 gramas de farinha de trigo integral 90 gramas de farinha de aveia 90 gramas de farinha de trigo 3 colheres de sopa de azeite de oliva 8 gramas de sal 1 colher de sopa de mel 165 ml Ou 165 gramas de água morna 20 gramas de fermento para pão Ervas condimentares secas a gosto E dois ovos Para o recheio, tomate cereja picada a gosto E queijo ralado a gosto Primeiramente, o fermento Fazendo a chamada esponja Deixamos ele crescer Essa esponja nada mais é do que 25 gramas de fermento biológico seco De molho, em um recipiente menor Com uma pequena quantidade do líquido E uma colher de sopa de farinha de trigo Misturo bem E vou deixar crescer por alguns minutos Até que forme o que a gente chama de esponja Isso vai facilitar o crescimento do nosso pão Aí colocamos 90 gramas de farinha de trigo integral 90 gramas de farinha de trigo branca 90 gramas de farinha de aveia E 50 gramas de farinha de arroz Gordura, então nós utilizamos 3 colheres de sopa de azeite de oliva Usamos 8 gramas de sal E uma colher de sopa de mel Também vamos utilizar ervas finas misturadas Aqui secas, desidratadas E 165 ml de água Acrescentamos também 2 ovos E agora só vamos misturando essa massa com a colher mesmo Bem misturadinha essa massa Que não tem necessidade de sovar Então ela está bem misturada Está pronta para ser colocada na forma Essa quantidade de ingredientes vai me render 2 pãezinhos desse tamanho de forma Eu vou colocar aqui Na forma já untada Com a colher E a 1 pãezinhos E aí E aí E aí E aí colocado o pão na forma eu vou levar ao forno pré-aquecido a 50 graus para crescer uns 10 minutos pelo menos depois do nosso pãozinho crescido eu vou acrescentar tomates cerejas cortadas ao meio e vou refiando o pão agora vou salpicar queijo parmesão ralado e por último o orégano este a propósito nós vamos também deixar sem recheio agora podemos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 15 minutos chegou o momento então de nós desenformar o nosso pãozinho vamos cortar um pãozinho leve né ela de fácil preparo e muito gostoso muito bom lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no youtube acesse youtube.com barra ematéria rs e se quiser mandar um recado para a gente pode enviar através do youtube ou para o endereço rio grande rural caixa postal 27 27 porto alegre rs o cep é 90 150 traço 053 e o e-mail é rgrural arroba emater.che.br encerramos por aqui essa edição do rio grande rural muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa tchau pessoal tchau tchau